Vocês pediram e obviamente a gente atende. Sim galera, esse vídeo é um guia prático para todos que estão vivenciando agora uma experiência legal no Endgame, depois que nós fizemos um vídeo mostrando o passo a passo para não se perder e ter praticamente um tempo ilimitado lá dentro, possibilitando maior exploração e busca de itens que só existem ali. Esse vídeo é meio que um complemento do vídeo sobre o Endgame qual eu acabei de comentar e caso você ainda tenha dúvidas como fazer o final verdadeiro do jeito certo e conseguir tempo bastante para a exploração no mundo desancorado, eu deixo no comentário o link fixado o conteúdo no vídeo em questão. Galera, seguinte, no Endgame, se você fizer do jeito certo, muito do mapa vai continuar aberto e você vai conseguir andar por tudo, descobrindo agora caminhos que antes não existiam por estarem cobertos por água, né? Canyons enormes escondem desafios, monstros modificados, inimigos que só aparecem, ou melhor, só apareciam na noite agora por ali no Endgame e andam por toda a região e obviamente nós temos aqui itens exclusivos. Embora alguns deles apareçam no NG+, outros são exclusivos dessa região neste momento específico do jogo, então eu gostaria de mostrar alguns deles para que você possa coletar e levar para o seu NG+, conjuntos completos, bem caprichado, entre outras coisinhas, tá? Se for sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames explore todos os conteúdos, fique à vontade, sinta-se realmente em casa, né? E gostando, fica o convite, né? Para se inscrever e fazer parte da família incrível que nós temos aqui. Aos antigos de caminho, fica mais uma vez meus agradecimentos pelo carinho, pela paciência com o Lil e o apoio em todos os conteúdos que nós lançamos. Sem vocês, nada disso existiria. Primeiro eu vou mostrar para vocês três peças na qual vocês vão conseguir fazer esse conjunto, né? Da vocação guerreiro, que é incrível, é linda e vale a pena você pegar se estiver passeando pelo mundo desancorado, tá bom? O primeiro deles, eu vou mostrar para vocês como conseguir, no caso, a armadura, a armadura dominante, é o torso ali do personagem, né? Ele vai estar bem aqui nessa região, um pouquinho aqui ao norte de Vermiwurth, né? A grande cidade que você conhece logo que você chega no game. Bem ali tem um canyon, você desce e você vai conseguir essa peça. Obviamente, nada é tão simples, né? Aqui você vai ter que enfrentar uma quimera modificada, galera. Bem da hora, na moral, eu gosto muito, acho muito louco esse bode de zóio roxo, leão preto e tal. Bem legal. Bom, você vencendo esse miniboss, essa quimera, o jogo vai dropar para você, eu torço. O próximo item é o capacete, o elmo, né? A galha agameniana. Você vai conseguir ela um pouco ali a leste, né? Na verdade, é noroeste de Posto do Retiro. Tá vendo aqui a localização? Bem nesse ponto onde eu estou mostrando no mapa. Aqui é mais simples, tá? Basta você chegar lá e abrir o baú que eu estou te mostrando. Por fim, as grevas da vanguarda. Esse item, pessoal, ele vai estar naquela caverna. Caverna do Guerco, né? Que nós utilizamos para dar a volta no mapa e chegar lá pelas costas de Beck Batal. Quando não temos a carta para passar pelos portões, tá ligado? Bem ali, no final, quando você sai da caverna, na verdade, vai ter um canyon enorme. E chegando lá, você vai ter acesso ao baú para poder pegar o item. O segundo set completo que eu quero mostrar para vocês é para a vocação de combatente, né? O Fighter. Ela é um traje, na minha opinião, o que mais se parece com um traje medieval, né? De um rei e tal, bonitão. Eu particularmente gosto muito. E se você joga com essa vocação, tá aí uma bela oportunidade. Ao norte da região de Harvey, você vai encontrar um canyon enorme, né? Antes ali tinha água e tal, agora não. Você pode acessar e você vai encontrar com um daqueles dragões bugados, cheios de bolhas, zoados, tá ligado? Você precisa derrotá-lo. Assim que você o derrotar, você vai ter acesso à Brigantina Cavaleirosa, que é basicamente o torso desse set. Próximo a esse cristal porto que vocês estão vendo aqui, que vai estar disponível para você como padrão já no mundo desancorado, né? Um pouquinho mais ali para a sudeste, né? Você vai encontrar a Coroa de Monarca. Esse item, ele é muito exclusivo. Eu acho muito legal, porque é o item que dá aquela aparência de rei ao personagem ao utilizar esse set. Você só precisa chegar lá e abrir o baú para coletar. Por fim, as calças, né? O Sabaton do Conquistador, ele vai estar aqui bem abaixo ali da região do Jardim dos Espíritos, lá do elfo, tá vendo? Nessa localização onde eu tô mostrando aqui. É bem simples, tá? Você vai chegar em uma caverna, na verdade. E nessa caverna vai ter um boss ali dentro, que é aquele esqueleto grande, né? Nem se preocupe muito com ele. Basta você entrar e já ficar de olho ali à sua esquerda para poder dar de cara com o baú, abri-lo e cair fora. O próximo set que eu quero mostrar para vocês é de uma das vocações que a galera mais adora, né? Que é a vocação de ladrão. O primeiro item desse set que eu quero mostrar para vocês é o calção de assassino. E você pode pegá-lo exatamente nesse ponto do mapa onde eu tô mostrando para vocês aqui. Só chegar lá e pegar. O capuz da escuridão, ele vai estar naquele vilarejo sem nome, tá ligado? O lugar onde nós conseguimos a vocação... A vocação, não, perdão. A habilidade mestra de ladrão, né? Bem aqui, só chegar também. Vai ter um bauzinho, não tem erro. Chegou, pegou, levou. A última peça do traje é o torso, né? De nome Indumento Bélico Sombrio. Bom, já deu para perceber que os torços sempre é enfrentando algum monstro. E aqui também não é diferente. A região, como vocês viram, é bem próximo ali do lugar onde nós enfrentamos a medusa, num cânion. Você vai ter que enfrentar ali outra quimera. Derrote ela e você consegue o torso. O próximo set que eu vou mostrar para vocês é para o arqueiro. Na verdade, me faltou encontrar as calças. Eu nem sei se tem. Se tiver e vocês souberem a localização, pode comentar, não tem problema nenhum. Eu encontrei aqui o torso e o capacete. E são os dois itens que eu vou estar mostrando para vocês. O chapéu do predador, que eu acho lindo demais, cara. Ele vai estar logo abaixo aqui, ao sul, ali do Jardim dos Espíritos, tá ligado? Bem nessa região que eu estou mostrando aqui. Está dentro de um baú. É só você chegar lá e coletar. Não tem erro nenhum. Só cuidado com alguns saurianos, aqueles elétricos, né? Que vai estar aparecendo ali no caminho. Vai ter uma meia dúzia ali. Fora isso, não tem erro, tá? É chegar no lugar e pegar. O item Lórica Hiperbórea, que é o torso, ele está bem perto da região de Harvey. Um pouquinho ao norte ali, nesse lugar onde eu estou mostrando. Vai lá. Cuidado, tá? Porque chegando lá, você vai ter que enfrentar outro dragão bugadaço. Aquele dragão esquisito, tá ligado? Cheio de bolha. Detona ele e pega o torso. O torso tragicardial, você vai estar utilizando para feiticeiro. Na minha opinião, é o mais bonito de feiticeiro que existe. E ele vai estar bem nessa localização que vocês estão vendo aqui. Que é o lugar que nós lutamos, inclusive, contra o Dullahan na missão dele, né? Basta você detonar essa assombração que você consegue o torso também. Tem um capuz bem legal também, que é o capuz do Prometheus, também para feiticeiro. E você pode encontrar ali próximo da Medusa, bem nesse ponto onde eu estou mostrando aqui para vocês no mapa, tá? Chegando lá, tome cuidado, vai ter outro daquele mini-boss, né? Guerreiro, enorme, esqueleto lá. Meu, nem ligue para ele. Vai ali, passa por trás, pega e sai fora, mano. Só pegar do baú e sair vazado. Nessa região onde eu estou mostrando para você, aqui no Ponte do Prateado, é, Prateado Lunar, isso mesmo. Você vai ter um dragão, mais um daquele dragão cheio de bolha bugado lá. Detona ele para você conseguir a túnica elevada, que é um torso bem legal também para quem está jogando de lanceiro místico, tá? Uma das mais bonitas que tem para ele também, na verdade. Continuando com o lanceiro, bem nesse ponto que eu estou mostrando para vocês aqui do mapa, vocês vão encontrar ali um golem, tá? E você precisa derrotá-lo para conseguir a cota de escamas do deus bestial. Basicamente, é mais um torso, tá? Que você vai estar utilizando para lanceiro. E, galera, cuidado que tem aqui. Para chegar nesse golem, você tem que enfrentar um labirinto ali. É só seguir exatamente o caminho que eu fiz aqui, que dá bom, beleza? Derrotando o golem, você pega a cota de escamas. Para ilusionista, bem aqui próximo da cidade de Vermiwurf, até, na verdade, o lugar onde nós enfrentamos um monstro ali em uma das fendas, né? Você tem em um baú a coroa do evocador, para quem está jogando com a vocação de ilusionista. Continuando com o ilusionista, lá em Bakbatal, bem ali na ponte, tá ligado? Onde a gente sempre enfrenta um grifo, saca? Dessa vez, vai ter outro dragão, tudo esbugalhado. Vai lá, detona ele para você também pegar o item de nome Traje do Arquiconjurador. É um traje bonitão. Se você está jogando de ilusionista, você vai gostar. Esses são os itens que eu encontrei, tá? Certamente existem mais, certo? Só que eu não fiquei lá explorando muito mais que isso. Já fiquei horas e horas lá. Falei, ah, vou mostrar para a galera esses daqui que eu consegui. Todavia, se você encontrar algum que eu não mostrei aqui, por favor, pode comentar. Me fale o nome dele e a localização onde ele está, para que a gente possa fazer um vídeo complementar, quem sabe, né? Obrigado mais uma vez a todos. Estamos juntos demais. Um beijo no seu coração, sucesso. Obrigado pela força, pessoal. É nóis! Um beijo no seu coração, sucesso.